7 de setembro chegando e as comemorações da independência já começaram. Hoje foi aberta oficialmente a Semana da Pátria, com a cerimônia do Fogo Simbólico. A chegada da chama anuncia o início da Semana da Pátria. A Corrida do Fogo Simbólico abre oficialmente as comemorações da independência. A chama representa o patriotismo do povo brasileiro e nunca se apaga na pira da pátria na Praça dos Três Poderes. Agora vai ser levada simbolicamente para todo o país. Os porta-bandeiras representam cada unidade da federação. Esse ato acontece desde 1937 e é conduzido pela Liga da Defesa Nacional e por atletas em todos os estados simultaneamente. A chama vai percorrer várias cidades do país até o dia da independência, 7 de setembro. Em cada cidade, o fogo simbólico é conduzido por atletas locais. José Wilson já perdeu as contas de quantas vezes já participou da cerimônia. Eu me sinto aqui com esse sentimento de patriota, realmente. O amor pelo país também é o que motiva o professor Francisco a correr 32 quilômetros para levar a chama até São Sebastião, no Distrito Federal, onde mora. Ele faz esse percurso há 22 anos e não reclama nem do tempo seco para a corrida. É um sinônimo de patriotismo. A Semana da Pátria é um dos momentos mais importantes para o brasileiro. Cerca de 500 estudantes da rede pública acompanharam o ato no Parque da Cidade. Você acha importante os jovens já terem essa consciência? Acho sempre que quando a gente crescer a gente vai ter essa consciência e vai saber. A prática ajuda muito na educação dos meninos, porque com essa vivência eles conseguem adquirir melhor o conhecimento e fica muito mais prazeroso. A Cidade da Pátria é um dos momentos mais importantes para a gente.